Começando mais um Stop Hell aqui na sua timeline no canal Ederson Leão Lembrando que Stop Hell acontece toda quarta-feira às 19h, certo? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal também e compartilhe para todos os seus amigos Está acontecendo uma promoção muito bacana no canal Dia 31 de dezembro tem um sorteio de vários CDs de heavy metal, você não pode perder Então, sem muita enrolação, vamos começar o Stop Hell, letra L Puxa a vinheta Stop Hell, letra L, vamos começar com a banda Banda, claro que eu estou falando do Led Zeppelin Dá aqui para vocês o primeiro volume do Led Zeppelin, olha só que maravilha Led Zeppelin, essa banda maravilhosa, certo? Eu sou muito fã da banda, tenho vários e vários CDs com relação ao Led Zeppelin O álbum que eu escolhi com a letra L é o álbum Luxa Eterna do Aquaria Uma banda brasileira de power metal, simplesmente fantástica Ela deu um tempo, ela voltou agora, certo? Para mim o Vitor Veiga é um dos melhores vocalistas que eu conheço aí Ok? Um dia que eu quero conhecer ele pessoalmente, tenho certeza que eu vou conhecer ele Porque olha, o cara canta e muito Luxa Eterna Aquaria, banda do Rio de Janeiro Ok? Agora vamos passar para a música com a letra L E a música que eu escolhi foi a Land of the Free Do Gamma Reg, também leva o título do álbum Land of the Free Este álbum que é o grande clássico do power metal mundial Para você que curte power metal, este álbum tem que estar na tua coleção com certeza Vamos começar agora com os instrumentistas Os que fazem acontecer toda essa bagaça Vamos começar com a letra L com relação ao vocalista Que é o Leandro Cassiolo Não tenho nada relacionado ao Leandro Cassiolo Que é o novo vocalista do Viper Canta, muito excelente vocalista Infelizmente atualmente não tenho nada físico dele, certo? O guitarrista, o Luca Turilli Fez participação aí no Rapzod, fez parte do Rapzod durante um bom tempo Agora tem uma carreira só E tem o Rapzod junto com os ex-integrantes do Rapzod Porque o Rapzod, a história do Rapzod é longa Qualquer dia eu faço um vídeo falando sobre isso, ok? Então está aqui o guitarrista O baixista, eu escolhi o Luiz Mariucci Do Xamã, está aqui para vocês O Xamã Ritual está aqui, certo? O Luiz Mariucci, irmão do Hugo Mariucci Fez participação do Angra também Nos três primeiros discos E o baterista do Metallica O Lars, tá? O Lars está aqui, baterista do Metallica Aqui o álbum Master of Puppets Um dos que eu mais curto, tá? Está aqui o Master of Puppets para vocês E a sua lista Quero que você coloque a sua lista aqui Na descrição do vídeo Não se esqueça, inscreva-se no canal E compartilhe para todos os seus amigos Lembre-se da promoção que está rolando aqui no canal Dia 31 de dezembro Tem um sorteio fantástico Você não pode perder, ok? Eu fico por aqui Muitíssimo obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau